Agora essa área aqui é dominada pelo Capitão Flint Beleza, primeiro a gente tem que limpar essa cidade aqui Opa, shotgun, shotgun é massa né Já começa, já começa Nossa, tá difícil aqui Tá, tá, rapaz, tá difícil Ah, será que eu vou morrer aqui, velho? Galera, dá um tempo, velho O Bistão é nível 1, eu tô nível 2 Ah, tá Rapaz, eu tô errando todos os tiros do Bistão Ah, graças a Deus Nossa, apanhei que nem mala velha agora Vou voltar pra minha pistola da Dock Pelo menos Consegui ficar um pouco mais de distância Opa, opa, já morreu esse aqui Cadê? Ah, vou botar pra shotgun, 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 shotgun Isso Nossa, cara, chega Caiu aqui com o garancho Vamos, 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 vamos Nossa, isso, toma na cara Vamos Outro na cara Será que deixou cair um coisa aqui? Ah, o sangue, meu Deus Esse jogo é violento Shotgun pra acertar na cara, velho Tem que tá perto Uh, nossa, o bicho explodiu Outro shotgun ali Na cara E vamos, vamos Toma Nossa, mais um buleman aqui Cadê? Quase foi Outro É outro que vai Cadê? Nossa Opa, acertou Dando crítico aqui Vamos trocar de pistola Tá difícil o negócio aqui Pronto, cadê? Beleza Depois da carnificina O pop-pistola da Jacobs já melhorou Começou a melhorar Cadê? Essa área aqui é legal Cadê? Vamos Vamos Liberar o Professor Hamilok Vai, Clack Faça aí o serviço Coitado Coitado Vamos lá, Sr. Hamelok Como é que ele consegue enxergar com esse óculos furado? Toma o olho, vai lá, agora faça o seu trabalho Não é só encaixar não, tem que conectar os fios aí Não é esculhambação não, faça o negócio direito, vai Vamos, Clapp Vamos, Clapp Vamos ficar pulando aqui na cabeça do Hamelok Opa Pô, não tô conseguindo A gente fica quicando Ah, não consegui dar Vamos, Clapp Opa, ganhei um dinheirinho aqui Bora Ele religa a força e você pode comprar coisa ali e ali também Beleza Vamos vermos até o escudo Beleza Com o Borderlands e você precisa avançar de nível Eu gosto de pegar essa missão aqui Que é Porque Ele vai pedir pra você limpar os Duas áreas que estão infastadas de Bullymong Que é o cemitério E essa aqui do lado Beleza Beleza, vamos Essa é uma missão rápida Hum Tô precisando de munição? Não Deixa eu ver o que eu já tenho Tá, tem um escudo Tem uma Contraband Sky Rocket Já posso Já posso usar essa pistola Opa, já posso usar a pistola Pistola da Jacobs é boa Porque ela causa um dano Razoável Escuta no nível 82 Tá Vamos gastar dinheiro agora não Vamos pra essas regiões aqui Vão aparecer vários Bullymongs E eles São fáceis de matar Aqui ó Opa Opa Tô com a pistola boazinha Opa, até que já caiu um negócio aqui Opa E tome E tome Tome Ai, morri na porrada Uhul Esse escudo aqui Ele tem mais resistência Mas ele tem Ele demora mais pra recarregar Vai ser ele mesmo Isso aqui é o que? Outro escudo É bom sair pegando assim Alguns escudos Que aí você vende depois Beleza Beleza, agora vamos para outra região Que a gente completa essa missão E já ganha um pouquinho de XP Um pouco de experiência Beleza Que mais cadê? Beleza, cadê? A galera tá ali de boa Você já chega ó Tocando terror Nossa Toma murro Uhul Nossa Os bichos estão Estão arrebentando aqui Morre meu filho Isso Cadê você? Cadê você? Nossa Toma Isso, já foi Beleza 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 É bom você pegar um pouco desse XP extra aqui Porque A missão Ela vai ser um pouco difícil Vai exigir que você A próxima missão vai ser um pouco difícil Nós já conseguimos até um rifle aqui Deixa eu ver o que mais Ok A próxima missão normalmente é qual Você conseguiu um escudo Tá, vamos lá Vamos conseguir esse escudo Beleza Vamos caçar esse escudo Apesar de engraçado Você já tá com o escudo Você precisa abrir isso aqui primeiro Vamos lá Vai sair da mão com a galera Mas Justifica A gente precisa ir lá pra cima Ah, peraí Deixa eu trocar de arma Acabei de ganhar uma arma boa aqui Essa região aqui Nossa Arrumando Estão no nível 5 Beleza Cadê meu rei? Onde é que você tá? Já apareceu Deixa eu Já perdi meu escudo Eu vou morrer com essa galera aqui Vou aproveitar que esse cara tá aqui dando mole Já foi meu rei E o próximo é O próximo é você Morreu? Já foi Cadê? Ah, sim Ah, e agora a gente tem que buscar uma bateria Que tá aqui, ó Uhul Deixa eu ver se eu acho alguma coisa interessante aqui Às vezes tem uma coisa aqui É Bala, bala Bala é bom Beleza Tem essa galera aqui de boa Só Uhul Cadê meu rei? Nossa Os manos estão 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 atirando demais aqui Cadê você? Pronto Passamos pro nível 4 Beleza Cadê senhor? Tem Tem um tanto de feliz aqui Cadê? Às vezes é bom atirar aqui Nesses lugares que você mata a galera Não sei se preocupar Tem uma galera lá em cima Tô ligado que tem uma galera lá em cima Cadê? Ó Você nem sabe quem é Só atira aqui Tá vendo que você ganhou um XP? Vamos Cadê? Aí Claptrap Manda você atravessar esse negócio Eu perdi meu escudo Aí ele manda você correr de novo na cerca elétrica Vamos correr de novo Aí ele vai mandar você correr de novo Não Não precisa fazer isso não, burrice É só você atirar aqui, ó Pronto Ele resolve o seu negócio Aí você pega isso aqui Pode ser que você ache alguma coisa interessante aqui Nada, 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 nada Nada Tem uns bully mongues aqui pra você matar O que foi, véi? O que foi? Nossa Eu morri Vou morrer aqui O que esse cara de nível 2 tá fazendo aqui, véi? Se esses caras saíram de onde, véi? Se a região era devia ter galera de nível, sei lá Quatro Vou morrer com o murro Pronto De nada apareceu um cara de nível 2 aqui Ficou olhando pra cima Vai entender Vai entender, senhor, né Aí agora a gente tem que subir Vim até aqui Temos que recolocar Cadê? Temos que recolocar Ok Pronto Recoloca a bateria Chama o elevador Agora a gente vai lá pra cima Pra pegar esse escudo Tem algum bicho aqui? Não Beleza É basicamente A gente tem que comprar o escudo ainda É sério É sério isso? Nossa Preciso vender alguma coisa Ah, vou vender o escudo Pronto Pronto Ele queria que você comprasse o escudo Tá Tudo bem, vamos lá Será que tem alguma coisa aqui? Não, não Nada 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 Desligar aqui Aqui tem alguma coisa? Não Não, munição Não 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 Nada não Então bora Uhul O murro de borda-lhe Você pode pular de qualquer região Que você não sofre dano Quer dizer Isso pelo menos no Borderlands 2 e no Pre-Sequel Porque no Borderlands 1 Você pulava dos lugares e tomava dano sim Passar batida aqui Que eu quero chegar aqui Com um pouquinho mais de experiência Vamos lá Pronto Não 안� politão Não 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 Tem Há . Não A Não 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 ir Não Ah Não Não, 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 não.